Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais desabafar Segura! Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais desabafar Segura! Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais desabafar Quis me chá, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Quis me chá, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Segura! Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Segura! 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 Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Segura! Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Segura! Segura! Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabarrar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabarrar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabarrar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabarrar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabarrar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabarrar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabarrar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabarrar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabarrar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabarrar Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabarrar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabarrar Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabarrar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabarrar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabarrar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabarrar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabarrar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabarrar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabarrar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabarrar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabarrar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabarrar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabarrar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabarrar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabarrar Deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Segura! Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Segura! 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 Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso demais de sabapá Segura! Segura! Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso demais de sabapá Segura! Segura! Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso demais de sabapá Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Preciso de mais desabafar Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Segura! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Segura! Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Segura! Segura! Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Segura! Segura! Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Segura! Segura! Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Segura! Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Segura! Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida